Eu tenho uma ideia na cabeça, sabia? Eu preciso juntar dinheiro pra minha casa própria. Só que dinheiro na mão, ó, voa, sabia? E pro meu dinheiro não voar, eu ponho na caderneta de poupança, sabia? Agora, o que você não sabia, é que eu ponho na caderneta da Caixa Econômica Federal. Porque a caixa é a caixa. Sabia? Caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Caderneta da Caixa Econômica Federal.